O Ministério da Educação, o MEC, elaborou uma proposta para tornar obrigatório que estudantes dos cursos de Direito façam estágio em órgãos públicos. Essa medida seria necessária para a obtenção do diploma. O estágio já é obrigatório aqui no curso de Direito da UFSM. O estudante precisa estagiar por pelo menos um semestre na assistência judiciária do curso. Então o nosso acadêmico, ele tem na grade, nós temos dois semestres e um deles obrigatoriamente ele precisa fazer aqui no curso. O outro, esse outro estágio, ele pode escolher fazer em algum órgão conveniado, que pode ser tanto um órgão público quanto um órgão privado, algum escritório de advocacia, por exemplo. Na assistência judiciária do curso de Direito da UFSM, de 60 a 80 alunos fazem estágio por semestre. Porque a ideia do estágio é de aprendizagem. Então essa aprendizagem, quando ela ocorre efetivamente, pouco há uma interferência se é um órgão público ou privado. O resultado, ele acaba sendo sempre satisfatório. Santa Maria possui seis cursos de Direito e somente na UFSM, 454 estudantes fazem esse curso. A Laís e a Ana Clara estão no nono período de Direito da UFSM. Elas começaram a fazer estágio na assistência judiciária do curso nesse semestre. Ana Clara destaca a importância da atividade para a sua formação. Ele é ótimo para a formação profissional, para tu ter realmente um choque de realidade, para tu ver como as coisas funcionam na vida real, quais que são os macetes, quais que são os meandros da justiça. Porque tem muitas coisas que a gente aprende teoricamente, que são mesmo apenas na teoria. Enquanto que na parte prática elas são bem diferentes. Ah, e também é uma forma, claro, de você acabar enriquecendo a própria teoria. Ou seja, eu não quero dizer que a teoria não seja importante. Eu quero dizer que são duas coisas extremamente complementares. Eu acho que o estágio daqui é tão válido quanto num estágio em órgão público. Porque a gente faz todo o serviço prático de um estágio de Direito. A gente trabalha como advogado. Eu não vejo por que essa obrigatoriedade de fazer em um órgão público. Porque muitos órgãos públicos são, por exemplo, a Defensoria, que é o mesmo serviço que a gente faz aqui. Eu não sei por que seria obrigatório fazer lá e não poderia ser substituído por aqui. Daí eu não compreendo a necessidade de ser em órgão público. E eu nem sei se seria vaga para todo mundo. A proposta da obrigatoriedade do estágio em órgãos públicos ainda será discutida num grupo de trabalho a ser criado pelo MEC. 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 MEC.